Salve, salve, devoto! Notícia rápida pra você no oferecimento dela, da Esportes da Sorte, afinal de contas, aqui, irmão, é muito mais do que bete, o link está na descrição, detalhe importante, tá? Na Esportes da Sorte, a sua pezinha é feita, ó, pra você faturar, porque, primeiro, melhor ODD do mercado, segundo, meu amigo, na Esportes da Sorte, você joga joguinhos online divertidíssimos, saques ilimitados, cobrimos do campeonato da Bahia, do campeonato mineiro, ao campeonato de Portugal, da Itália, Espanha, França, Inglaterra, Alemanha, Itália, todos os grandes campeonatos do mundo estão na melhor casa de bete no mercado, grande patrocinador do carnaval e de grandes eventos na sua cidade, é Esportes da Sorte, o link está na descrição. Bom, vamos falar de Galo e vamos falar de Thales Magno, e quem deu a notícia em primeira mão foi o Betinho do Fala Galo, e olha o que ele trouxe, o Atlético voltou a carga para contratar o atacante Thales Magno, do New York City, dos Estados Unidos, o jogador voltou a esquentar nos bastidores e dessa vez existe uma grande, olha o que o Betinho falou, hein, grande possibilidade de negociação se concretizar no Galo, principalmente pela saída do Bologna e da Itália do negócio. Você acha que é uma boa? E gente, todos os sites repercutindo tal informação. Bom, vamos falar sobre isso para vocês e contar essa historinha. O Atlético tentou o Thales Magno lá atrás, e o Atlético quando chegou no Thales Magno, a informação que eu dei, Itanaca deu, Itatiaia também deu, a mesma coisa, é que assustou com o valor. Quando chegou, eu vi o valor, opa, isso aqui ficou pesado. E aí o Atlético tentou outros caminhos, mas nunca abriu mão. Lembra quando eu dizia a vocês, ó, existem mais negociações acontecendo? Pois é. Enquanto também a maioria dos youtubers e amigos meus pessoais, inclusive, falavam, não vai ter, não vai ter negócio, eu falava, gente, tem negócio, o Galo quer contratações. E por quê, gente? Não é porque o Atlético é mais bonito que os outros, não, não é mais bonito que o fulano e o ciclã, não. É porque o Atlético precisa do ponto esquerdo, prometeu o Filipão e esse jogador. Inclusive, quando eu trouxe hoje que ele foi cobrado, ele falou, mas também preciso dos meus reforços, né? Então, aí é um negócio que está sendo trocado. Bom, Thales Magno, hoje, qual é a situação dele? É um jogador interessante, não tem uma média de alto de gols nem de assistência. 96 jogos, 17 gols, 14 assistências no time do New York City. Só que o seguinte, meu amigo, ele não é esse jogador. E outro amigo meu, que é um grande apreciador de futebol e acompanha a Liga Americana, porque é residente lá, inclusive, e ele já falou pra mim algumas coisas do Thales Magno. Ele falou que não é um goleador, não é um cara de assistência, só que o seguinte, é um driblador, é o cara que quebra a linha. Quando a defesa está toda compactada, ele é o cara que consegue dar aquela quebrada de linha e iniciar a jogada. Ele é o tipo de jogador que o Filipão quer. Ele lembra, pra você ter uma ideia, o Bernard lá atrás, quando o Bernard quebrava a linha. Então, assim, é um jogador bastante interessante, que eu acho que agregaria muito ao futebol do Atlético. Imagina você ter escarpa no meio do Thales Magno, na esquerda, Hulk na direita e Paulinho lá na frente. Pô, Rap, você já está descartando o Alisson? Claro que não. Se o Alisson continuar jogando a bola que está jogando, vai ser o titular, o Thales Magno. Vai ter que pegar a posição dele, ou o Atlético vai ter que aumentar, improvisar, jogar de uma outra maneira. Mas o que eu posso dizer a você, é que Thales Magno, volta a pauta atleticana segundo o Betinho, e é um jogador sensacional. Você gostaria da contratação desse jogador? Não gostaria? Bom, quero a sua opinião, o seu like, se inscreva aqui no canal Alvinegro, tamo junto. Meu muito obrigado, e ó, eu volto amanhã, 6 da manhã, com mais conteúdo. Não esquece de acessar a GolCase, porque capinha personalizada para o seu celular é na GolCase, o link está na descrição. E detalhe importante, utiliza o meu cupom GOLVNEGRO, você vai ter frete grátis, desconto na compra e comprando duas. Gente, compra esse carregador aqui da GolCase, que põe seu nome, ó, que é uma beleza. Viajei com isso, a bateria não diminuiu um segundo, e papum, crédito na hora, né, papum? Gente, a gente empresta o valor que você tiver de limite no seu cartão de crédito. Se você tiver 40 mil, eu te empresto 40 mil, você tem 100 mil, eu te empresto 100 mil. Parcelo de 12, 18 vezes, se você está precisando de crédito barato, e na hora, no Pix, é com a gente da Papum. Sem burocracia, só precisa ter limite de 12 a 18 vezes o valor que você precisa. Tamo junto, meu muito obrigado, fiquem com Deus, olheu, tchau. E fui! Obrigado!